Olá amigos, então, dessa vez eu estou aqui para esclarecer, fazer um esclarecimento para a galera aí, já que ontem eu completei 30 vídeos no canal, e aí tem um pessoal aí, uma galera aí que às vezes está com dúvida, pô Fernando, mas você começou com simbologia e função de componentes eletrônicos, e de repente você pula para o lado do carro, aí você já está explicando o carro, o funcionamento lá da parte do carro, do efeito no carro, do micro-ondas, do computador, de HD, você ainda está pensando nisso, pô, mas veja bem, a eletrônica, tudo que eu dei aqui, simbologia e função dos componentes eletrônicos, é função, o componente eletrônico é função de cada peça, então, no carro, o carro leva a componente eletrônico, o carro leva tudo isso aqui, diodo, capacitor, resistor, relé, bobina, a bobina do carro, isso é um componente eletrônico, ok galera? Então, e todos esses, HD leva a componente eletrônico, na realidade, tudo leva a componente eletrônico, HD, impressora, monitor, televisão, placa-mãe, computador, e por aí afora, no break, e por aí é tudo, é componente eletrônico galera, então, esses três primeiros vídeos que eu fiz, simbologia e função de componentes eletrônico, foi o meu pensamento como? Bom, eu vou explicar para eles, a galera que está começando, que tem os seus multímetros lá, está começando e tal, ou mesmo a galera que está engatinhando ainda, já vai ter uma noção, pelos vídeos que eu já dei, vocês têm a noção do funcionamento do transistor, como o transistor funciona, o resistor, o funcionamento de um capacitor, ok galera? Então, você vai lá no seu carro, um exemplo, você abriu o seu carro lá, um módulo e tal, você vai identificar onde está o resistor, ok? Você vai identificar o que é um transistor, porque até em alguns carros tem até um símbolo, e eu já expliquei na simbologia. Então, quer dizer, você vai poder resolver o teu problema. O meu pensamento, nesses vídeos que eu fiz, eu pensei como? Eu pensei assim, pô, eu passo para eles, simbologia e função dos componentes eletrônicos, ok? E vou explicando, porque na correria, muita gente tem o seu multímetro em casa, tem condição de resolver, tem condição só botar a cabeça a mente para funcionar um pouquinho. Então, dentro desse básico que eu dei aqui, nos principais, esses são os principais componentes eletrônicos, e tem mais, isso daqui foi só que eu botei aqui no quadro. Mas se você ver meu primeiro, segundo e terceiro vídeo, eu dei os básicos que todos os circuitos eletrônicos coletam os componentes e os símbolos, ok? Dentro da simbologia, que eu passei no meu primeiro, segundo e terceiro vídeos. E os 27 vídeos que tem à frente, estão todos relacionados. Por que o carro? O carro é componente eletrônico. Transistor, resistor, diodo, capacitor, circuito integrado, relé. Olha, o carro é componente eletrônico. Bom, está relacionado comigo, com o que eu dei. Está no contexto. Não está falado no contexto, galera. Ok? E nem se fala. Computador, placa-mãe, aqui a placa-mãe, tudo componente eletrônico, galera. Capacitor, transistor, diodo, RBA e por aí afora. Ok, galera? Porque a galera entendeu lá. Tipo, pô, começou com simbologia, mas é uma questão de você pensar. Tipo, eu não estou dando nada de estar fugindo do padrão. Eu não estou saindo para o outro lado. Está tudo ali. Porque eletrônico, quando eu fiz o meu curso eletrônico em 1980, eu sabia que o meu curso de eletrônico eu nunca mais ia ficar desempregado. O pessoal vai ficar descartado, descartado, de vez em quando. Eu falo, não, não é assim, não. Tudo se conserta. E até hoje é assim. A visão que faz eletrônica já tem uma visão do futuro, galera. Está entendendo? Daqui para o futuro, escreve o que eu vou dizer. Vai ser máquinas inteligentes que vão substituir o homem. Muitas máquinas, muitas máquinas inteligentes. Mas o homem vai ter que fazer o reparo da máquina. Ok, galera? E as máquinas? Vem tudo daí. Agora, galera, em 1980 já se falava na nanotecnologia. A nanotecnologia, o chinês pegou a válvula, transformou o transistor pequenininho, o chinês foi diminuindo, diminuindo. Aí ficou um transistor metade da metade da metade do tamanho do vírus da gripe. É, a nanotecnologia. E não deixa de ser um transistor com esse símbolo aqui. Ele está dentro de um processador do teu celular. Dentro de um processador pequenininho do teu celular. Assim cabem bilhões de transistores, galera. Né? Isso devido a nanotecnologia, galera. Né? E sendo que esses transistinhos, apesar de você não vê eles, mas é que é esse símbolo aqui, galera. É o símbolo de transistão. Não deixa de ser um transistor. Entendeu, galera? Então, a eletrônica é assim. A eletrônica faz eletrônica, tem de ser de trabalho. E a visão do futuro. No passado eu fiz, em 1980 eu fiz o meu curso, mas não sabia como é que ia ser. Sabia que caminhava junto. A eletrônica junto com a informática. Que tudo vai ficar informatizado. E daqui pra frente a tecnologia é muito mais. Então, se falar de um carro e falar de eletrônica junto, com certeza interligados, né? Direto. Porque os carros, já vão ser os carros mais inteligentes fabricando um carro que anda sozinho. Isso devido a quê? Eletrônica. E aí já chegou o 5G aí. Que imagina daqui a mais de um ano, né? Que vai ser isso. Então, a gente já tem um pensamento futuro. A minha intenção nos vídeos foi ajudar. O básico da eletrônica, o básico é isso. Ok? A galera aprendeu o funcionamento de cada peça. E tem as outras que eu fiz nesses três vídeos. Eu estou vendo. Vai ter o funcionamento da peça e a simbologia. Onde você vê um símbolo desse, em qualquer parte do mundo, você vai saber que é um registro. Se você vê um símbolo desse, em qualquer parte do mundo, é uma bobina. Em qualquer parte, é o símbolo universal. Daí o código das cores e dos registros. Ok, galera? E a eletrônica está em tudo, galera. A eletrônica está no avião, está no barco, está no trem, está em tudo, é eletrônica. A eletrônica é o mundo. É a mola do mundo na eletrônica, galera. E a mola do mundo na eletrônica e informática juntos. Então, porque por aqui, vocês vão conseguir resolver vários problemas. Ali está as minhas dicas. As dicas que eu botei para carro, para micro-ondas, para HD, para placa-mãe, para ar e tudo é isso aqui. Ué, é isso aqui. Não tem estudo. Não está fora. Não estou fora do padrão, né? Está bom, galera? Então, o intuito desse vídeo aí foi eu chegar e falar. Porque a pessoa olha ali, pô, o cara já ouvi que agora já está jogando o carro ali, com o circo de carro. Não é, galera? Porque a ligação é direto. É tudo relacionado junto. Eletrônica. Eletrônica é o movimento no mundo. Eletrônica tem tudo. Tem eletrodoméstico, tem celular, tem câmera fotográfica. Está aí. Tudo é eletrônica. E a eletrônica é isso. A eletrônica é os símbolos e os funcionamentos, né? Daquele jeito que eu dei os três primeiros vídeos. Ok, galera? Bom, espero que vocês tenham entendido aí o que eu quis passar para vocês no canal. Já que a intenção, o meu pensamento, quando eu coloquei, foi de ajudar. Eu dando uma visão do funcionamento. E do simples, você iria abrir ali, tipo, um módulo do carro ali. Ver, conhecer ali o que é um resistor, o que é um transistor, o que é um diodo. E muitas das vezes até conseguir resolver o problema. Botar na mente para funcionar um pouquinho, sabendo do funcionamento. A galera aí que já está começando, iniciando na eletrônica. Está com uma cabeça legal. Né, galera? Então, o meu pensamento foi ajudar a galera. Foi a melhor forma que eu fiz de poder passar para poder ajudar a galera. Não só ali como eu botei em carro, computador, HD, micro-ondas. Mas, em geral. Porque a eletrônica, ela abrange tudo. Tudo é eletrônica. Né? E é isso, galera. Espero aí ter esclarecido aí com vocês. Ok? E agradeço aí. Quem gostou aí do vídeo, dá um like aí. E se inscreve no canal lá. Tem 30 vídeos lá e tem muito mais. Valeu, galera. Fica com Deus e até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.